Eu até quero mencionar o nome dele, porque são professores que tiveram uma influência muito grande. Foi o professor Yves Gervés, que escreve-se Yves, que você já deve saber de coisas que ele escreveu e tudo. E o professor Raymond, com Y, Raimont, com D no fim, Raymond P-L, escreve P-B-A-Y-L-E, P-E-B-A-Y-L-E. E esses dois professores, não somente foram responsáveis pela minha ida para a França, principalmente o Gervés, para a ida. Agora, coincidência maior, quando eu vou para a França, o P-B-L tinha ido, tinha voltado para a França e estava em Bordeaux. Ele foi uma espécie de co-orientador, eu falava português, sabia com ensino em gerais, foi um fundamental para mim lá. Então, são pessoas que tiveram uma influência muito grande. E a terceira coisa é que a geografia brasileira, quando eu era estudante de graduação, seja no IGC, com os meus professores, eu tinha vários professores que tinham influência francesa, tinham estudado na França. Nenhum tinha feito doutorado, mas todos eles tinham estudado lá, feito especialização, feito estágios, o Aguiomar, o Getúlio, o Davi, todos tinham influência francesa muito grande. E os próprios professores do Rio de São Paulo, os da USP, tinham influência francesa portíssima, e os do IBGE, o pessoal da UFRJ. Então, essa influência francesa tem muito a ver com isso. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar num ponto que a geografia francesa, na realidade, mesmo que as obras que tratam a geografia francesa, às vezes, escrevam erradamente, que a geografia francesa é positivista, que o Vidal de la Blanche é positivista. A geografia francesa, ela é uma geografia grande, mas ela nunca deixou de ter um lado humanista. Nunca. Mesmo no tempo do Vidal de la Blanche. Por exemplo, quando ele fala, o Vidal, que a geografia é o estudo dos lugares, esses lugares que ele está falando não são tão diferentes dos lugares do Tuam, por exemplo. do espaço e do lugar do Tuam. Então, eu diria para você que um caminho, que é um longo caminho, é o caminho de toda a geografia que eu fiz, mesmo que eu nunca tenha sido fechado a outras influências. Óbvio, eu li muita literatura americana, literatura britânica, muita, muita. Alemão, demais. Eu aprendi alemão para Leus. Tanto que eu não sou um exímio, escritor em alemão, nem falante. Eu tenho dificuldades para escrever e para falar. Mas eu leio no dicionário. Leio principalmente a geografia. E eu fiz questão de estudar no Goethe para aprender, para ler. Aprender o alemão o suficiente para ler. Rungl, Ritter, Ratzel, Rettner, esse pessoal. Então, e outra coisa que eu descobri depois e agora está confirmando no livro que eu estou traduzindo, que é um livro do Berdo Lé. Que se chama Formação da Escola Francesa de Geografia. Eu estou traduzindo nesse momento, aliás, a pedido do meu amigo Eduardo Baranda. E eu, eu devia ter pensado também duas vezes. Você aceita. Ele põe todo mundo para traduzir, que eu não traduzi uma coisa. Mas, bom, é um privilégio. É um privilégio eu estou traduzindo a obra do Berdo Lé. Mas agora que eu estou vendo uma outra coisa, que a própria geografia alemã, ela não é, como os livros falam, um rival da geografia francesa. Em alguns momentos ela pode ser. Mas na maioria das vezes, a geografia francesa é um prolongamento da geografia alemã. Como, aliás, meus alunos sabem, eu toda a vida falei isso. Mas agora eu tenho comprovação, porque não sou eu que estou falando agora. É o Berdo Lé. O livro do Berdo Lé está claro que a geografia francesa é, em grande parque, um prolongamento da geografia alemã. Ela é, de um lado, uma resposta a um desafio da geografia alemã, mas ela é, de outro lado, um prolongamento da geografia alemã. Como é que vai, meu caro Érico? Você está com a roupa esportiva aí? É, aproveitando. Te apresento a Letícia para quem eu estou dando uma entrevista. Letícia é ex-aluna nossa, fazendo doutorado lá em São Paulo, com o Marando, líder. Tá? Gente boa, posso te falar. O Érico também é gente boa. Mas, então, tem esse caminho que é mais longo. Agora, já que você está, durante a minha tese também na França, o meu orientador sempre me falou uma coisa, que, e isso eu estou falando do começo dos anos 70, que pouca gente falava em geografia humanística naquela época, mas eu me lembro do meu orientador falando, escute as pessoas e, literalmente, as percepções das pessoas. Ele falava comigo. Tanto que, eu tive que passar, depois que eu fui à França, tive que passar seis meses em Formiga, na região, para conversar com as pessoas. Vamos dizer, então, que esse é o caminho longo. O caminho mais curto tem a ver com outra história, tem a ver com a história dos paradigmas. Porque, quando eu voltei da França, eu estou me referindo aí ao ano de 74, o primeiro convite que eu recebi para dar aula, eu já era do, estava me transferindo do Colégio Técnico para o IGC, porque eu comecei na UFMG, no Colégio Técnico, no Colo Técnico. E aí, quando eu fui dar aula no IGC, eles me ofereceram duas disciplinas, que nunca tinha havido professor específico delas lá, que era Geografia Urbana e Teoria da Geografia, ou Epistemologia da Geografia. E eu me lembro que, eu fiquei muito assustado, eu tinha 30 anos, né, de pegar pela primeira vez essas disciplinas aqui, e, o que eu chamo de caminho curto, que é o seguinte, porque 74, que foi a primeira vez que eu dei aula de Epistemologia da Geografia, havia um grande debate sobre os paradigmas da Geografia. Por quê? Em 74, você já tinha tido a revolução quantitativa e teorética, em 74, você já tinha tido a crítica, a crítica marxista, e também começava muito uma crítica mais tímida dos humanistas, também, tanto aos quantitativos e teoréticos, quanto aos marxistas. E, então, eu cheguei num momento que havia uma guerra triangular, que seria um... o Huntington chama aqui choque de civilizações, eu pediria licença a ele para usar o termo dele e falar choque de paradigmas. Eu comecei a trabalhar com a epistemologia da Geografia num momento de choque dos paradigmas. E, tanto mais importante para mim, porque eu vinha de um paradigma que eu considerava um paradigma muito sólido, e posso te falar hoje... Aliás, isso está num texto que eu estou escrevendo, que não foi publicado ainda, não é a tradução, é um texto meu mesmo, sobre a questão de método na Geografia, sobre o método e a Geografia humanista. Que eu prometi para o Eduardo mais uma vez, e que estou terminando, mas não acabei ainda, mas já não importa, posso te falar isso. Hoje eu tenho plena consciência que o paradigma mais completo que a Geografia já teve, foi o paradigma clássico das escolas europeias. Uma das razões é porque nele você encontra todos os outros paradigmas. Quando você pensa no paradigma quantitativo, ele já está lá. Muitos geógrafos franceses utilizavam a quantificação. Alguns chegaram a usar no começo, muito antes da Revolução Quantitativa ter se alastrado pelo mundo inteiro, começaram a usar computador mesmo, para falar dessa. Muitos geógrafos eram marxistas e usavam a postura crítica, inclusive por influência reclusiana. Miguel Reclus é um geógrafo radical crítico muito antes deles. Ele é um pioneiro, aliás, para ser um pouco polêmico. Eu acho até que ele é mais crítico e mais radical do que eles, pelos defensores dessa corrente. E a geografia humanista sempre esteve presente na geografia francesa. Se não fosse por nada, basta você pegar o dar dela. Nós estamos falando de uma obra de 1952. E para voltar muito antes, na obra de Vidal de la Blanche e na obra dos seguidores do Vidal de la Blanche, você encontra vários sinais. Quem fala isso também não é esse professor aqui. A pessoa primeira que eu vi falando isso, e que tem toda a autoridade para falar isso, é a Anne Butchman. Ela tem um livro que trata da Escola Francesa de Geografia como precursora da geografia humanista. Esse livro, eu tenho uma cópia dele, se não me engano, em espanhol. É uma obra fundamental sobre essa ligação da Escola Francesa de Geografia com a geografia humanista. Caminho curto que eu estou falando é esse. Então, como professor de epistemologia da geografia, e isso passou a ser praticamente a minha orientação, até hoje eu vejo muito como, sempre como professor de... Não apenas como professor, mas como uma pessoa que pensa epistemologicamente a geografia. E passou a ser parte da minha, eu diria, da minha personalidade. Não só do meu ofício de trabalho. Mas eu comecei a verificar que essa história de competição, de choque de paradigma, já tinha um lado bom e um lado mau. O lado bom era que mostrava que a geografia tinha vários paradigmas. O lado mau era a insistência dos cunianos, durante um certo tempo, de que um paradigma... Ela tinha que ter o predomínio de um paradigma. E esse paradigma substituir os outros, ou principalmente um outro, mais importante. Esse eu considero o lado que não foi muito produtivo para a geografia. O próprio Kuhn, depois ele renunciou. Porque na obra dele, na segunda obra dele, ele fala de coexistência de paradigmas. Essa sim, eu acho que é uma versão muito mais verdadeira e muito mais adequada. Mas, no período que eu virei professor de epistemologia da geografia, e assumir realmente isso, o que é que eu verifiquei também? Uma coisa que eu chamei numa publicação minha é de tirania paradigmática. Se você já lê o que eu escrevi, você vai achar isso lá. Tirania paradigmática. Por quê? Por causa de uma espécie de totalitarismo paradigmático. Que nós tivemos, por causa de política, por causa de visão, vamos chamar assim de uma visão partidária. Uma visão de quem tem uma missão, uma visão messiânica. A salvação da geografia é essa, vamos pegar esse paradigma e tal. E aí nós tivemos uma sequência de paradigmas que tiveram uma posição de destaque, mas que, de um lado, trouxeram uma visão nova e necessária. Mas, de outro lado, eles tiveram o papel de passar uma falsa ideia que a geografia era apenas aquilo que aquele paradigma dominante indicava. E esse foi um outro caminho, porque... E aí eu quero enfatizar. Quando... Vendo o choque dos paradigmas e comparando esses paradigmas, eu posso dizer que eu estudei com a profundidade que eu era capaz, cada um deles, para ensinar. Porque se tem algo que, nessa fase da minha vida, eu considero fundamental, é o papel do professor. E, portanto, ser professor, para mim, extrapola muito a questão formal. É isso que eu falava para vocês antes da gente iniciar essa gravação. Eu acho que o papel primordial do professor é a educação das pessoas, dos jovens. E aí eu verifiquei o quanto que o predomínio de um paradigma apenas era prejudicial e perigoso. E a segunda coisa, se de um lado eu fiz essa constatação de que o predomínio de um paradigma era muito perigoso, porque ele praticamente aniquilava os outros paradigmas, e a palavra era essa, porque se você não trabalhasse dentro daquele paradigma, praticamente você não existiria. essa coisa teve um outro problema, que foi o esquecimento das origens da geografia e dos paradigmas clássicos. Você pega uma geração de geógrafos formados no Brasil, em outros lugares do mundo, eu tenho menos competência para falar, mas no Brasil posso falar para você, em algumas universidades, durante um determinado período que pode ser longo, década, duas décadas, tem alunos que nem conhecem o que aconteceu, quais eram as geografias outras, além daquele paradigma. Então isso me preocupou demais, e nesse caminho curto, o que me chamou muita atenção, é que a geografia humanista, nem sei se nós podemos chamar de paradigma. Tem muita gente que defende a geografia humanista, que não quer que ela seja considerada um paradigma. Primeira coisa. Segundo, a geografia humanista é a menos presa a dogmas, metodológicos e teóricos. Porque se você for pensar nos outros, tirando a geografia clássica, você tem... Tudo bem, Sérgio? Nós conversamos ainda, e eu preciso falar com você. Talvez a provérsia nunca já estava. Mas aí os outros paradigmas, tirando as escolas clássicas, que a gente não tem uma orientação filosófica única, como é que você vai falar da geografia alemã e francesa em termos paradigmáticos? O que nós podemos dizer é que é uma geografia que tem... Essa geografia francesa e alemã, nós podemos dizer que é uma geografia que tem uma base múltipla filosófica. Isso que nós podemos falar. E a geografia humanista, e aí, eu acho que... Talvez seja o mais importante que eu vou falar. Para mim, a geografia humanista, primeiro. Primeiro que ela não é... Ela não é... Ela é própria, não é uniparadigmática, dentro dela. Mesmo que muitos geógrafos que seguem muito a geografia humanista tentem dizer, por exemplo, que a fenomenologia é a orientação paradigmática mais importante, que talvez seja, mas... Se uma pessoa trabalhar com existencialismo na geografia humanista, é perfeitamente possível. Se a pessoa trabalhar com anarquia, com a filosofia anarquista, é perfeitamente possível. Se a pessoa trabalhar com arte, só com arte, é perfeitamente possível. Então, que conclusões que a gente chega? Primeiro, ela é a mais plural das abordagens geográficas. Ela é... Quase... Eu não vou falar isso porque seria um heresia, eu falar isso seria contraditório com tudo que eu estou falando, mas ela é quase um ponto de chegada da geografia. Outra coisa, que é importante a geografia humanista, ela é plural nela mesma. Ela é plural nela mesma. Você tem... Por exemplo, como é que nós podemos... Você coloca um intuito junto com Annie Butchman.